Cortes da live, não teve introdução Os nerdolas são mais uma das comunidades que estão gerando um incômodo na internet Ultimamente Lutando ao máximo pra tentar superar os redpill, feministas, migtaus, veganos e a galera que briga por causa de console Sempre que lança uma obra você já pode esperar que os farmadores da lacração vão aparecer Em parte eles tem razão, mas quando eles erram é um entretenimento sem tamanho Quando saiu o trailer do GTA 6 a maior... Como assim? Meio que zoaram a questão aí do GTA 6 no caso? O que tem nessa imagem? Não entendi É impressão minha ou o novo GTA 6 parece uma merda wokezinha? Não é? Não sei, não entendi por que eles acham isso Essa eu tô por fora, sinceramente Essa daqui eu tô por fora, por quê? Porque pareceu só mais gente negra do que branca? Eu não entendi Porque aqui na tela só tem aqui, ó, negro, negra... Não sei se essa é negra, porque daqui tá esquisita a imagem, mas aqui o cara parece ser negro Essa aqui parece ser negra, eu não sei... Mas é isso mesmo? Hã? GTA é... vai ter dois protagonistas, um homem e uma mulher Ué, e aí? O que que tem? Ué? Eu cansei de ver filme que tinha casal que era protagonista, no caso o homem e a mulher, no caso, tipo... Senhor e senhora Smith, os dois protagonistas, tá ligado? Porra, filme brabo pra caraca, tá ligado? Aí, tipo, é o quê? Os protagonistas são negros por acaso? Porque se eles forem negros aí é complicado também, né? Esse pessoal fica reclamando porque... Porra, é complicado, cara. Enfim, eu não vou... Depois eu busco sobre isso daqui, mas eu não vou ficar coisando com isso daqui, não. Fala sério. Coisa de imbecil esse negócio aqui, cara. Vou te contar. Mas quando eles erram é... Não tô falando imbecil o caso do Wengik, não. Tô falando de quem fica reclamando de besteira, tá ligado? Um entretenimento sem tamanho. Quando saiu o trailer do GTA 6, a maior reclamação era sobre lacração. Com argumentos tipo... Tá vendo? A mulher está por cima do homem. Que parece o David Jones. A mulher... Ô, 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 ô. Tá de sacanagem. É zoação, né? Contém ironias, né? Fala pra mim que contém ironias esse negócio aí. Pense 1,6 segundos na frente do rapaz. A praia de Miami tem muita diversidade. Meu Deus do céu. Mas ué, gente... Mas ué... Ué... Pera aí, ele botou um dado ali. A praia de Miami tem muita diversidade. Meu Deus. Tá, dados do Censo Americano de 2020 apontam que 68,7% dos residentes na região se consideram latinos. Devido à quantidade de hispano-americanos de origem cubana, porto-riquenha, mexicano e outros países. Miami é um berço cultural capaz de mesclar modernidade e inclusão. Dados. Deus do céu. É Miami. Ai, ai, tem tanto chinês nessa tal de China. É tipo pedir uma pizza e reclamar que tem molho de tomate. Eu não preciso explicar que GTA sempre foi assim. Sempre representou uma galera de um jeito bem massa. Até do Deadpool estavam reclamando. Dizendo que parecia stand-up feminino, pois ele estava fazendo piada sobre atos libidinosos. É óbvio que ninguém dos comentários concordou com essa barbaridade e eu nem preciso... Não, não. Volta. Deadpool faz piada com Jesus e com sexo. Parece uma mistura de show de Bruna Louise... Louise, não sei se é assim que fala. Com o especial do Porta dos Fundos. Assim, na verdade, ele não falou a palavra Jesus. Ele falou Messias. E Messias geralmente remete a... De fato, quando a gente vai levar pra Bíblia, a gente sabe que é Jesus, claro. Só que, enfim, é Deadpool. Infelizmente, a gente tem que esperar de tudo. Vou falar que eu gostei? Não, porque tá fazendo uma piada que parece que, de fato, tá remetendo a Bíblia. Mas, se eu não me engano, o Messias tem o significado de enviado. Ou enviado por Deus, ou algo do tipo. Enfim. Se bem que, do jeito que ele falou, de fato, parecia que ele tava se considerando como Jesus. De fato, eu achei meio zoado, mas é Deadpool, né? Infelizmente, tem... Enfim. Vou fazer de conta que eu não vi. Mas, ao mesmo tempo, pô, caraca. Vou ficar fazendo problema, problematizando tudo isso, cara. É complicado, né? Aí ele colocou aqui a piada. É o quê? Ele fala Jesus da Marvel. Não é uma piada sobre Jesus, mas uma referência ao papel de Jesus. Ah, tá. Eu não lembro. Eu pensava que era Messias, se eu não me engano. Sei lá. É com Jesus mesmo que ele fala. Enfim, eu esqueci. Mas, de qualquer forma, ele quis dizer que ele era o salvador da Marvel. Em outras palavras. Eu não vou negar pra vocês que eu fico assim, meio... Pô, caraca. Tá usando o nome de Jesus pra fazer uma piada. Eu, particularmente, não curto. Tá ligado? Eu não acho legal isso. Tá? Pode me chamar de chato, se quiser. Não tem problema. Me chame de chato. Eu, particularmente, não gosto quando colocam o nome de Jesus numa piada. Tá? Por melhor das intenções que seja, piada, geralmente, é pra zombaria ou algo do tipo. Embora eu acredito que não foi a intenção deles aqui, de zombar o nome de Jesus. Eu sei que não é isso. Eu sei que eles quiseram dizer que o Deadpool é tipo o salvador da Marvel, por assim dizer. Porque a Marvel tá uma bosta. Então, enfim, isso daí eu entendi. Mas eu achei de necessário colocar o nome de Jesus pra isso. Porque, pra mim, tá um nome muito santo. Mas ok. Vamo lá. Óbvio que ninguém dos comentários concordou com essa barbaridade. E eu nem preciso explicar o porquê, né? Esse mimimi dos anti-mimimi vem de antes de quando eles queriam censurar o filme do Danilo Gentili. Porque o vilão fazia vilanice. Só falta reclamar que tem Yagi no South Park. Daí eu pego um avião pra Amazonas e vou viver no meio do mar. Eu sempre fui chamado de nerdola por apontar a forçação de barra que a Disney e a Netflix estão fazendo. Agora eu sou chamado de isentão ou esquerdista por não concordar com a chatice de chamar tudo de lacração. É mole. Ah, mas tem la... Essa parada de ficar vendo lacração em... Cara, eu já falei isso pra vocês várias vezes e repito. Eu, particularmente, eu acho zoado também ficar vendo... É, procurando tintim por tintim de lacração em tudo. Tá ligado? Podem me chamar até de isentão também, não tô nem aí. Tá ligado? Eu, como eu já falei e repito também, eu não defendo nem esquerda, nem direita, nem sei lá qual outro tipo de merda que existe nesse mundo, tá ligado? Mas assim, cara, se eu ficar procurando milimetricamente qualquer coisa que remeta a algum dos movimentos, seja esquerda ou direita, Eu não vou conseguir mais ver filme. Eu não vou conseguir mais ver filme, série, desenho, anime, tá ligado? Não vou... Porque, cara, tudo, tudo hoje... E eu acho que já há muito tempo, na verdade, mas hoje tá escancarado, de fato. Geralmente mais pro lado esquerdo do que pro direito, mas tem, de fato. Mas, poxa, aí tá. Eu assisti o filme do Miles Morales lá, do Homem-Aranha. Eu não vou poder achar legal muita coisa que apareceu ali só porque o filme contém coisas de esquerda, tá ligado? E tem um negócio lá do tal do BLM, que é um movimento do não sei o quê. E tá, ok. Como eu falei pra vocês até naquele outro vídeo do Wagner também, eu não conheço esses movimentos, tá ligado? Eu não conheço todos os movimentos do mundo. Aquele negócio que apareceu de BLM, pra mim, foi a mesma coisa que merda nenhuma eu tô falando aqui só pra poder relembrar, tá ligado? Então, assim, se eu fosse aquele cara chato, apareceu o BLM. Meu Deus do céu, olha, tá fazendo não sei o quê pra um movimento terrorista e tal, então eu não vou ver mais. Caraca, então eu vou ter que deixar de ver muita coisa, tá ligado? Tipo, Yu Yu Hakusho é meu anime favorito, então eu vou ter que parar de assistir Yu Yu Hakusho porque fala muita coisa de inferno. Praticamente, os caras literalmente vão pro inferno pra lutar num torneio, pra dar porrada em demônio, tá ligado? Tipo, se eu fosse aquele cristão chato também, tá ligado? Eu não ia ver mais nada, entendeu? Tem muita coisa que a gente assistiu que é, de repente, baseado em coisas da esquerda que, aos olhos da direita, é errado. Mas tem muita gente que gostou, eu também talvez gostei e não vi por esse lado e é isso que eu tô falando. Caraca, é da esquerda, não vou ver. Ah, é da direita, eu vou assistir, ou vice-versa. Porra, mano, sei lá, cara. Eu tô muito zoado isso, mas enfim. Lacração em tudo. Não, existe lacração, mas... Ô, caraca, apertei aqui sem ver. Mas não em tudo. O que acontece é que você vive dentro de uma bolha... É, tipo isso aí, ó, por exemplo. Não, existe lacração. Ó, isso daí, da Branca de Neve, eu também achei zoado. Achei. Embora eu, Alexandre, não acompanhe ou não tenha visto, eu não lembro se eu vi tudo, ou se eu vi já tem, ó, anos... Enfim, eu acho que eu não vi. Eu não lembro. Eu sei como é que é a personagem. Eu não lembro se eu já vi o filme todo, talvez eu deve ter visto por parte, sei lá. Mas eu sei como é que é a personagem. Aí, do nada, eu vejo essa menina aqui representando a Branca de Neve. O que é que essa menina tem de Branca de Neve, cara? Pô, o que tem de errado de botar uma mulher branca igual a Branca de Neve, tá ligado? Aí vem com aquele negócio de, ah, vamos representar, porque, poxa, naquela época a Branca de Neve não era negra. Enfim, eu acho que, de fato, isso daqui foi zoado, embora pra mim, ó... Ó, tanto faz como tanto fez, porque eu não acompanhei, eu não lembro de ter acompanhado essa obra. Agora, tipo, pô, botar um Resident Evil, tá, Netflix, onde o Wesker, que é branco igual a Neve, também igual a essa Branca de Neve, botar um negão, mais negão do que eu, pra representar o Wesker, é puto que falhou, né, meu irmão? Aí é sacanagem, né? Aí tá zoando, pô. Aí não tem como não reclamar, porque quando você descaracteriza um personagem que todo mundo conhece, só com a desculpa de que, ah, é pra inclusão, ah, pelo amor, aí também, meu irmão. Aí tá, aí tá pedindo realmente pra os Nerdolas ser chatos, entendeu? Até, tipo, eu não me considero como Nerdola, mas eu acho isso muito zoado, eu acho isso muito errado. É a mesma coisa que se chegar a um personagem que eles gostam, vamos botar assim, do lado esquerdo, aí tem um personagem que representa, por assim dizer, o movimento, e aí do nada alguém decide fazer um filme mudando aquele personagem. Vamos supor que o personagem é gay, negro, é, negra e mulher. Aí vem um, alguém faz a mulher loura, de olhos azuis e hétero, e bota no lugar dessa pessoa, falando que é aquela pessoa. Eles também vão reclamar, entendeu? Eu particularmente não gosto disso, tá ligado? Eu gosto quando é fiel aquilo que eu conheço, mas... Enfim. Mas não em tudo. O que acontece é que você vive dentro de uma bolha tão densa que fica discutindo sobre isso o tempo todo, e automaticamente o mundo vira um shooter na sua cabecinha de guidão. O nome disso é efeito Badermeynhoff. Se você quer comprar um carro vermelho, você se entope de conteúdo sobre carros vermelhos, e fica tão alerta que quando você sair pra dirigir, a coisa que você mais vai ver é a porra de um carro vermelho, por isso que... Caraca, engraçado que ele tá falando isso daí, eu tô vendo um carro, eu tô tentando comprar um HB20, e antes, tipo, eu já vi HB20 na rua passando direto na rua, mas agora eu tô vendo direto, literalmente, toda hora esse carro passando como se estivesse falando, me compre, me compre, me compre. Cara, é impressionante. Na época que eu também queria comprar um Fox também, da Volkswagen, a mesma coisa, eu nem prestava atenção nesse carro, porque foi esse carro que eu aprendi na autoescola, tá ligado? A dirigir. E aí, eu tipo, gostei do carro, e eu falei, pô, eu quero comprar um Fox, aí do nada, Fox, Fox, só direto, tá ligado? É impressionante, esse é o que ele tá falando isso aí, me lembrou disso. Por que foram fabricados em maior quantidade? Não. É porque você tá com um alerta ligado até o talo. Não sei se se tornou tão militante, ou talvez... Até o talo. ...es mais do que os famigerados lacradores. Porque a galera de esquerda coloca a opinião deles em meio ao... Cara, esse daí é o Júnior, mano? Pô, tá esquisito pra caralho, mano. Calvície estralando também, né? ...conteúdo. Tipo o Omelete, que eu desprezo diametralmente, mas eu tenho que reconhecer que, pelo menos, isso eles fazem. Daí, ao invés do cara assistir o Contraponto, que é o Peter do iNerd, que também tem a opinião dele em meio ao conteúdo, não, ele prefere assistir um canal de política travestido de cultura nerd. Bate o olho nos vídeos de um canal de cultura po... Caraca, já senti meio que uma... super direta, não foi nem direta isso aqui, né? Foi uma diretaça na lata. ...e depois nesses canais. Se você não entender a diferença, eu sinto muito pela vossa senhoria. Nove a cada dez vídeos serão sobre lacração e derivados. Talvez lá no fundo, mas bem lá no fundo, você acha aquela tal de cultura nerd. Se você consome esse tipo de conteúdo de forma desenfreada e participa da comunidade, você é militante. Porque se eu for nos vídeos do Omelete, não terá nove a cada dez vídeos falando sobre representatividade na thumb e no título. No de vocês tem... ...e... 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 ...rapaz. Infelizmente, nessa parte aqui, pelo que ele mostrou, eu também já vi, de fato, alguns canais, tipo o Omelete, que eu também não curto, mas... Sei lá, meu irmão, realmente não tem, tipo, a forçação, por assim dizer, tá ligado? Igual... ...dos caras que apareciam. Eu não vou falar, não. Perdeu que fazia isso. E eu nem vou expor, porque o cara tem um canal pequeno no YouTube. Quem você acha que convence mais quando realmente acontecer uma verdadeira lactação? Oi, nerd, que tem um conteúdo nerd? Ou o cara que fica pregando pra convertido igual um papagaio em todo vídeo falando... Lá, crá, lá, crá, alá, crá. Múrdo! Chato! Eles estão se tornando tão radicais que até o Peter Jordan estão chamando de isentão. O dono do maior canal nerd mais à direita do Bostil. Esse vídeo vai ser uma das coisas mais prazerosas que eu vou fazer na minha vida. Já tem um tempo que eu quero falar algumas coisas sobre essa comunidade torta que só dá munição pro outro lado. E se for pra ser a pessoa mais odiada dos nerdolas, perfeito. Eu não faço parte de grupo com pensamento hegemônico, porque pra mim essa é uma das maiores burrices que alguém pode fazer. E olha que sou eu que estou falando, hein? Porque quando você faz parte de um grupo, você não enxerga os problemas graves do próprio lado. Você fica com medo de discordar dos demais, além de ficar vulnerável aos bons argumentos do outro lado. Resumindo, é uma merda. Mas aparentemente é dessa merda que o público gosta. De fla... É, e assim, eu já meio que... Como é que posso falar? Meio que sentindo na pele o que é você tentar expor a tua opinião pra uma pessoa. É, e assim, no meu caso, né? Como eu falei e repito, eu não me considero nem direita nem de esquerda. Embora muita coisa, embora muito pensamento meu remeta mais pro lado direito, tá ligado? Mas não quer dizer que eu seja de lá. Simples assim, tá? E eu fui falar alguma coisa e a pessoa tipo, ou... Tipo, me ignorou, não quis saber. Infelizmente, cara, esse é o problema de militantes. E eu não falo nem só de esquerda, eu falo de direita também, tá ligado? Não querer ouvir o outro lado. Ah, mas o outro lado só tem coisa errada. Será que só tem coisa errada? Tá ligado? Eu não acho que só tem coisa errada nem na esquerda e nem na direita. Pode ser que, de repente, um lado tenha mais coisa errada do que o outro. De fato, aí sim eu concordo. Mas não só coisa errada. Entendeu? E também não dá pra falar, ah, todo mundo que é de esquerda é do mal, é do capeta no... Não, eu não falo isso, tá ligado? Não tem como dizer isso. Porque eu sei que tem amigos meus, inclusive vocês que estão me assistindo agora, provavelmente são da esquerda. E aqui eu não tenho esse negócio. Você pode ser de esquerda, de direita, de centro, macumbeiro, cristão, ateu. Mano, todo mundo aqui é bem-vindo, tá ligado? Desde que todo mundo se respeite. Comigo aqui não tem essa parada. Só que o ruim do militante é isso. Quando você vai tentar falar, olha só, cara, deixa eu te mostrar um negócio aqui. Ah, pô, esse daqui é de direita. Ih, não quero saber não, o que é fascista comunista. É fascista, é machista, eu não sei o que, de taxista e pá, pá, enfim. Aí tu faz a mesma coisa com o cara da direita. Pô, esse daqui é de esquerda que fez isso e aquilo outro. Pô, não quero saber porque ele é um não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E tipo, às vezes tem até um... Teria uns bons argumentos de repente pra rebater um ao outro e tal e ali formar um negócio até interessante. Mas não, infelizmente, é melhor atacar do que tentar entender o outro lado. Eu sou de esquerda e te adoro, Alexandre. Eu amo vocês, cara. Eu gosto de vocês pra garagem, tá ligado? E é isso, mano. É tudo no respeito. Tem essa parada comigo, não, mano. Ah, eu não me considero nem de direita, esquerda ou centro. Igual a mim, tá ligado? A única coisa que eu me considero nesse mundo vasto que nós temos é cristão. E muito pecador, tá ligado? Sou um cristão muito pecador que precisa de Cristo. É disso que eu me identifico, tá ligado? Fora isso, pra mim, passou disso daí, meu irmão. Não presta. Que é do ser humano, tá ligado? Flu e nada mais. E sabe qual foi o estopim pra mim? Eu vou te contar agora. Então já comenta calabrezinha frita pra ajudar o canal. Calabrezinha frita. Pega no meu c... Ó... Cultura Woke vs Nerdolas. Eu fiz um vídeo com esse nome onde lá eu exponho os malefícios de uma representatividade forçada... Puts, que o paró, meu irmão. O negócio aqui tá ruim, hein? Caraca, meu irmão. Tá muito... Tá que o pariu. Cultura Woke vs Nerdolas. Eu fiz um vídeo com esse nome onde lá eu exponho os malefícios de uma representatividade forçada que só serve pra empresa bilionária farmar em cima de minoria. Ou seja... Cultura Woke. Eu li muitos comentários de pessoas de esquerda concordando que isso realmente é paia. Inclusive, canais grandes que não expõem sua opinião política reagiram e estavam concordando. Até algumas pessoas que discordaram de mim apresentaram bons argumentos e tá super tranquilo. Ou seja... Funcionou, certo? Negócio eu não reconheci. Daí, ó. Parecendo aí, ó. Não, senão eu não estaria fazendo essa porra de vídeo. Alguns Nerdolas radicais ficaram dias enchendo o saco do traje cômico e ele reagiu. Os três principais pontos que ele comentou foram Primeiro, que eu estaria tratando de pé de igualdade a cultura Woke e os Nerdolas. Sendo que eu claramente disse no vídeo Com todo esse contexto em mente e entendendo que realmente é um problema o efeito colateral disso são os Nerdolas. Então está bem claro que a cultura Woke é como se fosse o elefante e os Nerdolas um pincher. Mas aquele cachorro maldito que fica o dia todo latindo achando que latir para os motoboys vai fazer eles desaparecerem. O segundo ponto é sobre o Peter Parker ser... O argumento primordial é que em algumas HQs lá em 1900 e bolinha o Homem-Aranha disse que ele era a favor de armas nas mãos de boas pessoas. Isso é um fato? Eu não discordo disso. Mas vocês acham mesmo que a Marvel barra Sony vai trazer esse discurso novamente? Mas nem a palma. Nem o justiceiro que é o justiceiro está conseguindo usar um instrumento que tornou ele conhecido. Quem dirá é o maior produto dessas empresas. Então, atualmente ele é contra. Não estou fazendo juízo de valor dizendo que isso é ruim ou é bom. Só estou constatando um fato. E o lado ruim não é apontar o problema mas sim a forma que isso é feito. Até o fim do vídeo eu elaboro mais sobre esse erro gravíssimo. O terceiro ponto é sobre o Miles Morales onde eles têm uma bronca imensa com esse personagem como eu tenho de quem comenta Força em Geek Estamos todos dentro de você. Eu não aguento mais. Você disse que o Miles era original. Tá maluco? Nessa parte eu realmente me expressei errado e não tenho vergonha alguma de assumir um erro bobo. O que eu quis dizer é que não trocaram a etnia do Peter Parker para militar porque isso realmente seria paia. Mas sim criaram outro personagem com outras raízes. Entendeu Pedro Templário Beza de 69? Ah, mas ele tem origem de esquerda. Foi baseado no presidente Barack Osama. Qual o problema dele ter origem de esquerda se o personagem for bom e a história também? Porque além dele ser um dos Homens-Aranha mais bem desenvolvidos os dois filmes foram espetaculares além de revolucionarem a maneira de fazer animação. Nossa! Bom, aí eu já não vou poder dizer se ele foi o mais bem desenvolvido porque como eu já falei pra vocês eu não conheço muito a história do Homem-Aranha. Tá? O Homem-Aranha que eu primeira vez assim tipo não primeira vez na verdade já tem um tempo já que eu vi esse desenho eu era pequeno mas tipo eu via pra me divertir eu achava legal e tal mas não entendi a essência do personagem eu fui entender legal a essência do personagem depois de grande e quando saiu o primeiro filme do Homem-Aranha que foi com o Tobey Maguire tá ligado? Que eu curti demais ele no caso aquele Homem-Aranha do Tobey Maguire eu achei maneiro o Peter Parker do Tobey Maguire eu também achei legal até do Andrew Garfield também eu achei um bom Peter Parker também, tá ligado? É mais ou menos aí que eu conheço o Homem-Aranha e agora mais ou menos aí vendo os vídeos lá também do Marcos, o Seifeiro tem até o Gustavo aí no grupo também do WhatsApp que de vez em quando fala alguma coisa sobre entendeu? Então nesses momentos que eu vejo um pouco mais de Homem-Aranha mas na época eu não conhecia então não tenho e detalhe dos Homem-Aranhas que eu já ouvi e vi o máximo o mais que eu vi no caso por assim dizer foi o do Peter Parker agora não sei dizer se é Peter Parker do principal meio ou meia ou se era o Prime que fala é Prime enfim mas era Peter Parker não era outro personagem tipo o Miles Morales o Miles Morales veio agora entendeu? Então não tenho como dizer que ele foi mais bem desenvolvido eu acho que ainda não na minha opinião embora como eu falei pra vocês eu gostei mais do primeiro filme do do Miles Morales o primeiro eu achei mais legal do que o segundo embora o segundo teve muitos pontos ali muito legais também tá ligado? mas tirando aquela perseguição ridícula que realmente pô nada a ver tá ligado mas eu conheci mais o Peter Parker por assim dizer pelo menos pelos filmes e desenhos que eu já assisti até o espetacular Homem-Aranha do desenho no caso da animação então não tem como dizer só quem é realmente consumidor da obra que vai poder falar isso aí o mais bizarro é que muitos personagens que eles gostam tem origens de esquerda porém eles só ignoram pra que você não saiba ou você acha que a Viúva Negra que cresceu na União Soviética é de direita e o engraçado é que eu gosto da Viúva Negra eu acho ela mó da hora tá ligado? pô, belas pra caraca e a Scarlett Johansson como Viúva Negra eu achei muito da hora eu não conheço a personagem do quadrinho mas do filme eu achei muito maneiro como foi apresentado e de fato né tá vendo? eu acho que foi o que eu falei um pouco mais atrás também tipo, tem personagens que com certeza é do lado esquerdo tá ligado? e tipo, tem muita gente que faz isso aqui ó da direita o que? pô, um personagem maneiro tal, não sei o que mas ah, esquece que é de esquerda agora quando eu vejo um personagem de esquerda mas que de repente bota alguma coisa ali que remeta ao movimento aí pronto aí acabou o mundo enfim cara não dá pra ficar vendo lacração em tudo como eu falei entendeu? Superman entre a Foice e o Marcelo que é uma das melhores HQs ainda tem o Superman que faz live na Twitch com o Pikachu do lado o Pantera Negra que todo mundo concordou que é bom até os Nerdolas não surgiu dos Panteras Negras grupo revolucionário comunista caraca mano, não sabia disso eu não sabia não, se a fonte é verdadeira isso daí eu não sabia tá ligado? mano, aí é outro personagem que eu acho maneiro depois que foi apresentado pela UCM ali pô, achei muito da hora e ninguém realmente eu não vi ninguém fazendo tipo caraca Pantera Negra que fala sobre aquele movimento lá atrás que porra caraca matou não sei o que fez acontecer eu não vi muito pelo contrário tá ligado? tem até um outro filme esse eu não assisti que é a tal de Mulher Rei até saiu no cinema que eu acho que tem alguma parada assim meio bizarro por trás também da história do filme que aconteceu de verdade esse eu acho que teve gente reclamando mas do Pantera Negra nunca vi ninguém reclamar eu também personagens que seguem a mesma linha que vocês podem procurar saber mais porque eu tô com preguiça então além desse argumento ser péssimo demonstra uma certa hipocrisia pois eles nunca reclamam do fato do Capitão América ter uma origem e atuação política fervorosa nos anos 40 dando até um soco na cara do Charlie Chaplin então o Tony Stark e o Capitão América ser de direita tudo bem sim porque é do meu lado entendi se é você que vai apresentar a hipocrisia da esquerda a gente tá mais do que fodido ah mas ele usa o pingente do BLN eu vou explicar em o gabuguês pra ver se você entende Enzo ser Iagi Enzo quer usar bandeira para demonstrar que ser Iagi isso significar que Enzo concordar com os usos políticos errados desta bandeira não Enzo só quer símbolo conhecido que representar parte da sua identidade o gabuga entendeu ah saquei mas deveria saber da origem do uso desse símbolo qual carro sua família tem um fusca qual bebida você gosta fanta laranja qual o seu time favorito Bayern de Munique melhor você nem pesquisar qual a ligação entre essas coisas e aquele partido senão você vai acabar enfiando a cabeça na própria bunda não pera agora o gabuguei legal aqui deixa eu voltar de novo aqui peraí deixa eu ver se eu entendi isso que eu entendi da origem e do uso desse símbolo qual carro sua família tem um fusca o fusca o fusca é qual marca mesmo é volkswagen eu não lembro agora qual é a marca do fusca cara eu esqueci é volkswagen me fala pra mim é volkswagen é volkswagen é volkswagen eu acho que é da Alemanha é isso mesmo tá certo que bebida você gosta fanta laranja fanta laranja também seu time favorito é tudo da Alemanha caraca bicho é eu ouvi dizer eu não sei se isso é verdade tá isso daí eu ouvi um cara também que é muito suspeito no que fala mas se for verdade também enfim ouvi dizer que parece que a aspirina foi criada por essa galera aí no caso né não vou falar o nome que senão pode dar ruim né é que a aspirina foi criada por essa galerinha aí e não gente não foi criado por essa galerinha aí como eu falei no vídeo só pra contextualizar eu não tinha visto até o dia foi criado por esse camarada aí Felix Hoffman que era um farmacêutico alemão né e ele fez doutorado com relação a isso foi ele que descobriu a aspirina tá só pra contextualizar pra não ter nada de errado tá pelo menos eu pesquisei aí coloquei as palavras-chave aí como nazi ou soldado ou exército ou algo do tipo e não tem nada com relação a ele né com essa galerinha aí que você já sabe quem é então é isso ou seja eu vou deixar assim supondo que seja verdade eu não sei eu não fui pesquisar eu não sei dizer mas vamos supor que seja isso mesmo que foi criado por esses bigodinhos se é que vocês me entendem eu vou deixar de usar só porque foi criado por eles tá ligado enfim é vamos lá nem pesquisar nem pesquisar qual a ligação entre essas coisas e aquele partido senão você vai acabar enfiando a cabeça na própria bunda então se a origem do Miles não tem problema ele usar um broche não tem problema qual o problema? ele é a cópia do Homem-Aranha inclusive o Miles está superando o Peter o Miles é fã do Homem-Aranha o Peter sempre foi um mentor pra ele então o objetivo dele é ser igual quem ele admira como se fosse uma segunda figura paterna a gente nunca viu isso nos cinemas né inclusive nunca vimos a história clichê do aluno que supera o mestre saquei mas tem uma coisa que ainda me incomoda é de fato realmente tem muita história aí que o aluno supera o mestre tem o Goku tem o Naruto tem vários tá ligado enfim se eu for listar aqui é muita coisa mas sempre tem é até o Kung Fu Panda aí tá ligado saquei mas tem uma coisa que ainda me incomoda o que? é que ele é negro a comunidade nerdola se 20% do meu vídeo falando sobre eles foi a razão de todo esse rage algo não está certo não porque você não possa discordar de mim mas sim porque se não comprar 100% da cartilha de vocês você se torna automaticamente isentão o curioso é que se trocar isentão por fascista fica bem parecido com a comunidade que vocês criticam eles acham que chamar de isentão ou de Yagi é ofensa eu vou me ofendir porque além de eu não ser isento eu sei que assim como Yagi isso não é xingamento além disso tem os argumentos repetitivos de outro criador coisa que eu já falei no vídeo sobre os canais de opinião ao invés do cara mandar um argumento top pô não tinha como Miles fugir de 300 aranhas mais experientes que ele e eu concordaria mas na verdade eles mandam mais um isentão pago pelo Jorge Soros eu só não te refuto nos comentários porque eu preciso rever o vídeo do Nerd Alpha Power Megatron você só fala dos nerdolas pra agradar o público de esquerda não eu falo porque vocês enchem o saco pra cacete se eu quisesse farmar mesmo eu falaria somente de um lado e já era daí vocês ficariam nossa como ele tem opinião forte ainda bem que ele não é isentão enquanto eu só falaria o que você quer ouvir e aquela parte que eu discordo dos nerdolas eu escondo de vocês igual todos os canais fazem o que? vai falar que você não sabia disso isso sim é anular a si mesmo em prol de views isso é covardia mas não o idiota aqui prefere falar o que acredita sem baixar a cabeça pra patrulhinha que tira foto de óculos escuro no carro resumindo esse vídeo só serve pra mostrar que a forma desses canais combaterem a cultura woke é péssima é igual a história da menina que fica gritando várias vezes avisando que tem um lobo pro fazendeiro somente pra trollar e quando o lobo realmente apareceu os animais e a menina foram devorados porque ninguém acreditou nela sem contar que agora as empresas woke tem um incentivo a mais pra mudar a etnia em suas obras porque eles vão investir milhões em marketing sendo que é só mudar a origem do personagem que durante meses terá uma galera todos os dias reclamando? não só isso mas principalmente gerando marketing gratuito é bem mais ba... caraca pior que é mesmo né acaba fazendo um efeito contrário né é aquele negócio fale bem ou fale mal mas fale de mim mesmo sendo de forma negativa você acaba meio que fazendo um marketing ou marketing de forma enfim eles acabam meio que promovendo faz sentido né caraca pior que é mesmo né barato e inteligente é a mesma histeria argumentos reciclados taxações baratas e militância que os lacrolas é assim que vocês vão combater os malucos? virando outro maluco ao invés do médico? caraca eu não sou superior a ninguém eu só sou um cara simples que odeia militância grupos políticos e encheção de saco é por isso que eu não me estresso com os caras que vão vir insultar depois de tudo que eles ouviram essas pessoas eu sei que eu não vou conseguir fazer pensar mas pelo menos uma galera com senso crítico sim se depois da argumentação vem o cara me chamar de isentão a resposta mais educada possível seria meu pau na sua mão mas tudo isso é culpa da cultura woke não não é a vida não é feita com o que fazem com você mas sim como você reage ao que fizeram com você porque segui... bom exemplo aí que ele mostrou desse filme aí mano até o último homem né foi muito bom esse filme muito bom tendo essa mesma linha de raciocínio o cara que nasce e cresce na favela pobre fudido sem pai e mora do lado da biqueira obrigatoriamente seria um traficante ou assaltante pelo ambi... ó aqui ó aqui ó nascido e criado em comunidade 25 anos da minha vida eu fui nascido e criado em comunidade braba do Rio de Janeiro minha família era pobre não que seja rica hoje tem um pouquinho mais de condição mas ainda mora lá tá ligado? mas tipo... na época passando fome procurando trabalho não conseguia zoado tá ligado? não tinha respeito eu podia ter crescido e virado o cara realmente igual ele falou mas tô aqui ó o cliente que ele está inserido mas não é assim que funciona porque esse cara tá aqui respondendo a essa comunidade chata do caralho quer ficar naquele pique? segue o Enguique assista outros vídeos clicando no izinho aqui em cima e entra no meu canal do discord clicando aqui embaixo pra gente trocar uma ideia eu quero ver esse vídeo aqui esse vídeo aqui eu quero ver também fui beleza valeu malu tamo junto você quer que eu ia dar alguma coisa no final? meu Deus hoje à noite tem sexo então tá aí gente esse daí foi o Enguique pra vocês trazendo pra nós aí sobre os militantes os anti-militantes que acabam se tornando militantes assim cara não tenho muito o que falar a realidade é essa não tenho muito o que falar infelizmente é aquele negócio você meio que acaba virando aquilo que você critica porque você fica falando tanto daquilo que acaba trazendo meio que um certo uma certa propaganda tá ligado? pra aquilo dali não vou negar pra vocês eu não vou deixar de assistir por exemplo dos que apareceram aqui no vídeo dele o Tragicômico por exemplo tá ligado? tem muita coisa ali que eu acho maneira tem muita opinião dele que bate com as minhas não vou deixar de assistir o canal dele assim como não vou deixar de assistir o canal do Enguique também que parece ser um canal né de política eu sei que não é isso tá ligado? mas enfim entendeu? porque os caras eles tem uma opinião parecida com a minha tá ligado? não vou deixar de assistir eles mas venhamos e convenhamos de fato ficar falando toda hora do mesmo assunto acaba sendo chato e acaba causando mesmo que o efeito contrário daquilo que tá querendo alcançar você de repente tava querendo alcançar pessoas pra fazer meio que elas se convencerem daquilo que é errado mas acaba passando uma mensagem errada até sobre você mesmo tá ligado? então sei lá mano tá ligado? Alexandre duas coisas tóxicas por lacração que? por lacração em tudo é ver lacração em tudo é de fato né você ficar vendo tudo é como eu falei e repito cara se você ficar procurando tintim por tintim e erro por erro então você não vai ver mais nada na tua vida tá ligado? vai ser tipo aquele pessoal de religiões cristãs e filhos não vou nem falar o nome de denominações não mas tem umas aí que impedem até dos fiéis de ver televisão tá ligado? coisa que eu acho ridícula tá ligado? você não tem que impedir nada de ninguém é a pessoa e Deus só que tem umas que falam ah se você ver televisão é pecado se você usar calça é pecado não sei o que é pecado eu acho ridícula essa merda tá ligado? só que é justamente pensando por esse lado ah poxa se eu ver televisão vou ver uma mensagem subliminar que vai me levar pro inferno pelo amor de Deus é a mesma coisa é uma coisa ridícula de se falar tá ligado? a mesma coisa esses lados aí tipo ah eu não vou ver aquilo porque o tal personagem veio da União Soviética ah eu não vou ver tal personagem porque o tal personagem veio lá dos Estados Unidos produzir é branco, louro de olhos azul pelo amor né cara aí é ridículo demais fazer esse tipo de julgamento e não ver uma obra por causa disso enfim é isso o vídeo de hoje